Fala gurizada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal For Fun Cards e Games, dessa vez para um vídeo mais informal, um vídeo mais curto, mais simples, visando a continuidade do canal para as próximas semanas e para o próximo ano. Então desde já, eu desejo um Feliz Natal e um próspero ano novo, de muitas alegrias e novas descobertas, top decks maravilhosos e sem necessidade de muligar, né? Porque a gente é dessas, né? Então tá pessoal, já sabe, se não é inscrito, inscreva-se no canal, já deixe o seu like para dar aquela fortalecida, ative o sino de notificações para ficar por dentro das novidades, compartilhe este e os outros vídeos com os seus amigos e comente. Todo o feedback é extremamente importante para melhorar a qualidade audiovisual do nosso canal. Sem mais delongas, eu vou apenas apresentar o que está por vir, que são os deck decks e os deck profile, começando com os deck decks de Magic. Nesse caso, eu estou especificamente interessado em apresentar o Show & Tell. Na verdade, esse aqui é um deck Legacy do Show & Tell, conhecido como Omni-Tell, ele é um monoblue e é um dos decks Legacies mais baratos de se montar. Ele não é um deck caro, é ele e o Dredge. Por quê? Por causa da base de mana. É basicamente ilhas, e basicamente são ilhas e a Ancien Tomb. Seed of Traitors seria interessante, mas como está na reservé de list, é uma carta muito difícil de conseguir. As Ancien Tomb já dão conta do recado. Tu usa Ancien Tomb, tu usa Simio Spirit Guide, tu usa Lotus Petal e está com a base de mana bem de boas para combar até mesmo no turno 1. É um dos decks de combo mais divertidos que se tem do Legacy. E é um dos decks de combo que te dá uma sensação de poder muito bacana. Então, além do Show & Tell para o Legacy, eu pretendo trazer o Jeskai Black Combo para o Modern. Esse Jeskai Black, basicamente, é um deck de combos. Quais são os combos? O combo da Sahili, com o gatinho. O combo do Kikijik, com o Restoration Angle. O combo do Anahiri, com o Enrakul. E o combo do Enrakul, com o Glorious Vengeance e Através da Brecha. A ideia é que o jogo 1, tu foca nos combos das fichas, que é o gatinho e a Sahili. E aí, tu no pós-side, tu vem com o combo de Cemitério, utilizando o Glorious Vengeance e Através da Brecha. Como o deck foca muito no vermelho, se o cara vier com a Blood Moon para zoar a nossa base de mana, nós estamos de boas, porque a gente pode conjurar com facilidade o Kikijik e a gente consegue se aproveitar através da Brecha. Então, a gente tem vários ângulos de ataque, com vários mini combos. Esse deck não tem na MTG Goldfish, não tem nos sites de decklists. É um deck que surgiu pela diversão, pela necessidade de montar um deck de combo no modern, que fosse divertido. Então, eu peguei coisas que estavam funcionando no standard, juntei e fiz um juntão de combos e ficou um deck muito divertido. Ele é muito legal de se pilotar. Eu não sei se ele é competitivo. Vá que, né, que seja competitivo. Eu não sei, mas ele é um deck muito bacana de se jogar. Ele é muito divertido mesmo. A base de mana dele, que é gananciosa, que é um pouco complicada, mas se tu conseguir escontornar isso, tá de boas. Ele é um deck muito divertido e ele ganha com certa consistência no turno 4, no turno 5 e no turno 6. Quando eu digo ele ganha, ele comba mesmo. No turno 6 dá pra combar tranquilamente com o gatinho e com a Sarrilho, né? Tranquilo. Então, esses dois decks aqui já são trabalhos futuros que vão vir aí no nosso canal com um deck tech e possivelmente gameplays físicas, né? Esses decks são muito legais. Já indo pro Yu-Gi-Oh! Evidentemente, eu vou trazer pra nós um dos decks que eu acho muito divertido, que eu gostei muito de jogar no Duel Links, que é o deck do Fur High. Esse deck do Fur High, ele é majoritariamente for fun. Ele é a essência do canal. É for fun. Eu peguei três de cada, juntei no deck, misturei e era isso. Sem muita estecometria. Por quê? Porque eu quero um deck de arquétipo, um deck tipo tribal, um deck do Fur High, só. Veio o Fogo agora, que é o Link do Fur High e fechou. O deck é assim. E ele funciona muito bem, ele spama muito bem, ele é muito rápido. Ele é suscetível a Effect Vader e outros Hand Tracks e outros cards que evitam a ativação de efeitos. Mas, é um deck muito divertido. Olha, é muito legal. E ele tem uma recursão muito boa com o Cemitério, então é um deck bem bacana. Além dele, indo um pouquinho pro lado competitivo, a Konami nos liberou o ABC, que é um dos meus decks favoritos, né? O ABC tem uma mecânica muito bacana, tem facilidade pra fazer rank 4, né? Exceeds de rank 4. Consegue fazer com grande facilidade muitos combos com os links. É um deck muito maluco. Mas ele não é um deck combo. Essa é a coisa mais importante de ensinar. Ele não é um deck combo, ele é um deck de controle. A ideia é tu formar a board, descer o ABC e começar a controlar o oponente descartando carta e banindo coisas dele. É um deck de controle. Mas é muito bacana. Muito bacana mesmo. Nós vamos fazer o deck profile desses dois e fazer gameplay entre eles, com certeza. Então, pessoal, este aqui foi um videozinho muito mais informativo, né? Fazendo assim um pouquinho do que está por vir, né? Que é os deck decks e tal. Os cards já estão aqui, né? Tudo bem direitinho. Olha só que legal. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Me despeço. Boas festas. Grande diversão. E, bom, até o ano que vem, por assim dizer. O 2018 foi um 2018 muito bacana, de muitas descobertas, de início e nascimento do canal. E 2019 nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho, que é muito divertido gravar e falar das coisas que eu mais gosto. Pessoal, muito obrigado por todo o apoio e até o próximo vídeo.